Trim sujo da leofomina Correndo, correndo parece dizer Tem gente com fome Estação de caixinhas De novo a correr, de novo a dizer Tem gente com fome Tem gente com fome Tantas caras tristes Querendo chegar em algum destino Em algum lugar Só nas estações Quando vai parando Começa a dizer Tem gente com fome Tem gente com fome Amém. Amém.